Olá pessoal, estou aqui com a Jessy E vamos de Leo Santana E filhos de Jorge, fazendo assim, faz assim, faz assim, faz assim Bom, vamos começar porque é bem fácil, só que no começo tem uma coisinha que eu vou te explicar que você vai entender e treinar devagarinho pra poder dançar na música no final deste vídeo separado por causa de direitos autorais Esse começo é o único que pode dar uma dúvida a mais O resto da coreografia é suave e fácil Ó, você vai marchar oito vezes sem parar Vamos fazer isso, gente, começa com a direita, só marcha no lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dois e dois Dois pra direita, dois pra esquerda e marcha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito A partir daí, você sim vai fazer o dois e dois mas já com a voz deles aí, né, fazendo uma coreografia Então, agora, o que acontece? Essa marcha de oito tempos alternadas tem um trajeto E aí que você tem que estar comigo aqui Tá comigo, hein? Ó, eu vou falar antes... É, aqui, ó Direita vai pisar a frente, esquerda ao lado, direita atrás Agora a esquerda começa Na frente, ao lado à direita, esquerda atrás Fizemos seis pisadas Fizemos seis pisadas O sete e oito vai ser como se iniciasse de novo Direita à frente, esquerda ao lado E acabou porque só temos oito marchas Aí sai pro dois e dois Dois pra um lado, ó, com a intenção de ré Flexiona o joelhinho Então vamos fazer lento, gente, vai dar certo Direita pis Frente ao lado, atrás Esquerda frente ao lado, atrás Frente ao lado, dois pra cá E repete de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Aí já vai sair a coreografia como eu falei, tá? Mas foi só pra mostrar na contagem Beleza? Vou fazer a última vez Aqui bem na frente Você coloca aí pra ver várias vezes, tá? E vou pra coreografia Ó, direita, frente, ao lado Atrás, esquerda, frente Ao lado, atrás Direita, frente, ao lado Dois pra direita Junta, dois Pra esquerda E frente, ao lado Atrás Frente, ao lado Atrás Frente, ao lado E vamos com a coreografia O dois e dois Já com a voz dele É subindo o antebraço direito Pra onde eu vou Dois pra direita Dois pra esquerda Levanta e desce Cruza e desce Olha no balanço Olha no balanço De novo Um Dois Três Quatro Cruza Cinco Dez Seis Ó No perfume Sete Oito Só mudou isso Desceu um pouquinho a mão Do olho pro nariz Beleza? Aí você vai fazer Direita à frente Olha Isso E a palma pra fora Olha Dois Falando que não Esquerda Me retorna Fui Ao lado Duas Esquerda Aí parou E já vai pro refrão Que é muito fácil Dois e dois Você vai pra direita Fazendo Cruza Abre a ponta Aqui eu vou contar Direita, esquerda, direita Um, dois, três Pode ser um, dois, três Ó Direita, esquerda, direita Roda pra dentro E Toma Agora esquerda Esquerda, direita, esquerda E Toma Direita, esquerda, direita E Toma Esquerda Parou, parou, parou Quando você tiver essa vontade De fazer Toma Você fecha o punho Se contenha Você vai bater na mesa Bate Bate com raiva Você vai bater quatro vezes Começa a direita Um Dois Rebola Três Agora esquerda Um Dois Aê Boa De novo Um Dois Rebola Três Agora Esquerda Um Dois Aê Boa Daqui você já vai começar a primeira sequência Ou quando eu repetir de novo O refrão Chegando no refrão Por última vez Você vai começar com a marcha do começo Presta atenção Porque vai começar no momento estratégico Que quando você está apontando E rodando E vai interromper de novo Sempre interrompe essa sarrada Pra fazer uma coisa Vai fazer a marchinha Mas pra isso Você vai ver o vídeo agora Clicando na música E é isso gente Faz assim Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Vídeo Dance Música Vídeo